A gente vai pra história do casamento, aonde eu quero contar um texto que eu escrevi sobre Pissiquê. Pissiquê, que dá o nome à psicologia, na verdade foi uma mulher que se ferrou pra caralho, se fudeu pra provar pra sogra que era suficiente para o seu filho. Quem nunca? Lá estava, procurando vestidos de noiva. A cada revista um novo modelo leitoso. Dentro daquelas capas com mulheres de dentes perolados e vestidos alvos, eu encontrei uma revista. Dez maneiras de agradar seu homem. Foi aí, nesse momento, que eu entendi o porquê do Branco. Como uma cordeirinha, eu vou entregar a minha vida pra todas as noites, esperar o momento certo de fazer café. Eu quero mais. E pra isso, ele escolhe o que quer. Bravo! Na verdade, essa é a primeira, espero que daqui a pouco eu volte pro palco. Aqui tem mais. Volta! Fica! Arrasou! Bye, bye, bye!